Olá pessoal conectado no Kicks TV, sou Maurício Nava, hoje estamos aqui na belíssima pista do Ateu do Flamengo, recém reformada, com várias linhas e obstáculos diferentes e agora você confere meu Five Tricks, vamos lá? Era disso, skate na veia! Ateu do Flamengo, recém 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 do Flam Legenda Adriana Zanotto